Essa turista meio pelada. Vamos colocar algumas folhas, né? Coloque mais um pouquinho de cola. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Você pode abrir seus olhos agora. Você pode colocar... Não tem jogas... ...muito contra você! Olha só! 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 Se você não fornece o que você não fornece, você não fornece o que você não fornece. Ah! 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 Obrigada.